E aí gente, Vitor Balcionas aqui na Caras, tudo bem com vocês? Hoje dia 10, uma notícia envolvendo um casal de influenciadores chocou todo mundo, que foi a ViTube e o Bruno Magri. Alguns portais de fofoca divulgaram um vídeo de uma briga do casal, que aliás eles estão juntos há um ano, pra quem não sabe, porque durante uma festa que aconteceu nesse final de semana, nesse vídeo aparece que o Bruno estaria gritando com a YouTuber e parecia que ele tinha até empurrado ela e agredido a ruiva. Na verdade não foi apenas um vídeo não, e sim alguns de pessoas diferentes que flagraram os dois nesse momento tenso, delicado, não sei qual a palavra mais correta, mas enfim, difícil, né? O que aconteceu é que ninguém entendeu a situação e parecia mesmo que estava realmente tudo muito tenso nessa discussão. E aí a notícia de que o relacionamento dos dois é tóxico, se espalhou por todos os lugares e todo mundo começou a adaptar, né? Os dois se pronunciaram nas redes sociais, contando que na verdade foi uma briga como todo casal briga, e que o Bruno estava na verdade gritando porque a música lá estava muito alta. Então o que ela quis dizer é que ele só falou alta porque ela não conseguiu ouvir. Não sei se convenceu muita gente, mas foi a palavra dela. Inclusive eles acordaram hoje com essa notícia e disseram que não estavam entendendo mais nada do que estava rolando. O Bruno estava na casa da Vi, e os dois gravaram vários stories falando sobre essa situação, né? A Ruiva disse o seguinte, E ela continuou falando sobre o que as pessoas estão dizendo, que o relacionamento deles é tóxico, é problemático e tudo mais. A Vi disse que se fosse tóxico, pelo menos alguma pessoa próxima dela teria avisado. Tanto amigos quanto família, e o que na realidade é tudo bem ao contrário, segundo ela. Segundo a influenciadora, eles são muito unidos e todo mundo ficou chocado, né? Quando viu a notícia se espalhando por aí, em vários portais, canal do YouTube e tudo. Ela e o Bruno ficaram meio tristes porque eles não querem passar essa imagem para as pessoas, né? Para os seguidores, realmente esse pessoal de influencer aí realmente se preocupa com isso. Eles disseram o seguinte, A gente estava numa festa, a música estava alta, estava uma bagunça. Eu já não estava muito legal naquele dia. Já o Bruno também ficou extremamente chateado com a situação, porque ele acabou sendo julgado como machista e agressor também, né? Aparentemente pelo vídeo foi o que apareceu, foi o que a imagem entregou para as pessoas, e todo mundo fez um rápido julgamento. Mas mais uma vez, segundo o casal, estava tudo bem. O que ele negou e falou também, durante os vídeos postados nos stories dele, é que tudo não passou de um mal entendido, e que as pessoas estavam rapidamente julgando os dois, sem saber o que tinha acontecido de verdade. Então realmente levanta aquela questão, né? A gente tem que ficar de olho para situações de risco, tanto dos nossos amigos e pessoas que a gente não conhece, mas também a gente tem que saber quando realmente tem acontecido alguma coisa ou não, para a gente não se precipitar no julgamento, né? Bom, segundo o casal já está tudo bem, então ninguém precisa se preocupar. Mas conta aqui para a gente o que vocês acharam dessa situação toda, vocês chegaram a ver esses vídeos? Então se você viu, se você achou alguma coisa, então comenta aqui para a gente que a gente quer saber tudo o que vocês pensam. E aproveita e já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Valeu e até a próxima!